Manipulação de partidas de futebol no Brasil Já são ao todo 53 jogadores citados. Quer entender tudo o que está acontecendo? Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de notícias. Hoje vamos falar sobre uma operação do Ministério Público de Goiás, chamada de Penalidade Máxima, que está investigando a manipulação de partidas no futebol brasileiro. De acordo com documentos obtidos pelo UOL, 53 jogadores brasileiros estão envolvidos de alguma forma na investigação. Este número inclui jogadores que foram denunciados, fizeram acordo e se tornaram testemunhas ou foram citados durante conversas entre os investigados no caso. As interceptações das conversas tiveram aval da justiça e o material obtido inclui prints de WhatsApp, áudios e planilhas. Quatro jogadores fizeram acordo com o Ministério Público e se tornaram testemunhas no caso. Outros 34 jogadores aparecem nominalmente em conversas entre os envolvidos no esquema, como os apostadores e intermediários. Vale ressaltar que não há confirmação da participação desses jogadores no esquema, por isso a reportagem não publica seus nomes. A exceção são os atletas que foram afastados pelos respectivos clubes. Até o momento, não há jogadores presos, mas vários foram afastados dos seus clubes ou tiveram contratos rescindidos. Quinze jogadores já estão sendo processados, sendo oito denunciados na primeira fase da operação e sete na segunda fase. Dentre os jogadores denunciados na primeira fase da operação estão Igor Catatau, Alan Godoy, André Queixo, Mateuzinho, Paulo Sérgio e Sampaio Correia, Gabriel Domingos, Vila Nova, Joseph, Tom Bense e Romário, Vila Nova. Já na segunda fase, foram denunciados Eduardo Bauerman, Santos, Gabriel Tota, Juventude, Paulo Miranda, Juventude, Vitor Ramos, ex-portuguesa e ultimamente na Chapecoense, Igor Cariús, ex-Cuiabá, e Fernando Neto, ex-operário Paraná. Além disso, quatro jogadores fizeram acordo, admitiram a culpa e viraram testemunhas, Moraes, Juventude, Kevin Lomônaco, Red Bull Bragantino, Nicolas Farias, Novo Hamburgo, e Jarro Pedroso, ex-Inter de Santa Maria. Cinco jogadores que não foram denunciados aparecem em conversas ou planilhas e foram afastados pelos clubes. São eles, Pedrinho e Brian Garcia, Atlético Paranaense, Richard, Cruzeiro, ex-Ceará, Vitor Mendes, Fluminense, ex-Juventude, e Nino Paraíba, América Mineiro. Não há indicações de que o Ministério Público de Goiás vá parar de investigar o caso, sobretudo pela quantidade de provas colhidas ao longo das buscas e apreensões. Enquanto isso, o processo contra os denunciados corre na Justiça de Goiás. Três operadores do esquema de apostas tiveram prisão preventiva prorrogada, inclusive Bruno Lopes, tratado como líder da organização criminosa. E é isso, pessoal. Fiquem atentos para novas atualizações sobre este caso. O que você acha que deve ser feito com os jogadores que tiverem participação comprovada nesse esquema? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não saia sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, meus amigos!